Shani, shani, carivanete, vênetos de raça filistina, você sabia que existia isso? Talvez, na verdade, você possa ser um deles também, muitos são, muitos descendentes de vênetos, e claro, também os vênetos que estão lá no Vêneto, muitas dessas pessoas são, na verdade, filistinos. Acompanhe o vídeo até o final para descobrir sobre o que exatamente nós vamos falar nesse vídeo e o que isso significa, e claro, não deixa de curtir o vídeo, de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e comentar aqui também, porque o seu comentário é muito importante, mesmo que você nunca tenha nada para falar, você não queira deixar o seu comentário, deixe sim um emoji, o emoji do Leão do Vêneto, por exemplo, porque ele ajuda aí a ranquear o canal melhor. Muito bem, eu sou o Fernando Menegatti, isso aqui é o Lenguamare, Essa aqui é uma discussão que eu trouxe para vocês, muitas pessoas talvez estejam confusas, não saibam exatamente do que a gente vai falar, mas nós já vamos esclarecer agora mesmo sobre isso. Olha só, na verdade, no campo aqui da filosofia estética, esse termo aqui, o termo filistino, ele foi usado, foi utilizado para chamar, para falar sobre uma pessoa, e na verdade ele é uma pessoa que deprecia, uma pessoa que deprecia a arte e a beleza, e a espiritualidade e o intelecto. Portanto, isso daqui a gente já consegue ver em muitos dos nossos compatriotas, em muitas das pessoas, por exemplo, até mesmo dentro da nossa família, pessoas que também são descendentes de Vênetos, eles se encaixariam também nessa terminologia aqui dos filistinos. Bem, um filistino ou então também um filisteu, significa que é uma mente estreita, uma pessoa de mente estreita, cuja visão de mundo e gostos materialistas indicam uma indiferença aos valores culturais e estéticos. Isso daqui a gente não precisa ir muito longe, muitas vezes nós mesmos éramos assim, e aí depois de um tempo a gente mudou, e muitas pessoas infelizmente nunca mudam, e acredito que seja a maior parte aí dos nossos descendentes de Vênetos, eles são esse tipo de pessoa. A gente vai aprofundar mais isso, espera um pouco. O filisteu, o termo filisteu ou filistino, no inglês, ele teve aí o seu uso comum na Grã-Bretanha na década de 1820 e foi aplicado à classe média burguesa e mercantil da era vitoriana, que passa ali de 1837 a 1901. Portanto, lá eles utilizavam já esse termo, que a gente pode traduzir como filistino ou filisteu, para aquelas pessoas mais voltadas para essa classe, a classe média, burguesa e mercantil. Mas por quê? Será que era só uma briga de classes? Não é isso que acontece. O que acontece é que essa classe aqui tinha ali uma nova riqueza, Então, essa nova riqueza tornou alguns deles hostis às tradições culturais. Olha só que coisa interessante que a gente nota hoje em dia também. Tornou essas pessoas hostis às tradições culturais que favoreciam o poder aristocrático, digamos assim. Era muito mais voltado para a aristocracia e aí então as tradições eram voltadas sempre ao favorecimento da aristocracia e essas pessoas aqui acabaram sendo hostis à tradição e também ao conhecimento clássico. E a partir disso eles começam, talvez sim, não tendo a noção absoluta do que eles estavam fazendo, mas sem querer querendo, como se diz, ou às vezes com o propósito disso também, eles acabam destruindo algo muito importante para nós. Matthew Arnold foi um poeta e crítico britânico, uma pessoa que tem tudo a ver com isso. Na verdade, ele é que inicia nos seus escritos a utilizar com um grau maior esse termo aqui, que ele adapta do termo de uma palavra alemã, Philister, que foi aplicada por estudantes universitários nas relações conturbadas que esses estudantes tiveram numa época histórica com habitantes da cidade de Iena, na Alemanha, no ano de 1689 aconteceu. Na verdade, isso aqui foi uma briga entre os estudantes que queriam, enfim, que queriam propor uma elevação ali da cultura dentro da sociedade e você tinha uma classe ali dos habitantes, que era a classe mais voltada para a burguesia, que não era mais materialista, enfim, aconteceu uma briga ali entre eles dois. Então, o Matthew Arnold, ele escreve algo que é muito interessante também para nós, ele escreve o seguinte, agora a utilidade da cultura é que ela nos ajuda por meio de seu padrão espiritual de perfeição, a considerar a riqueza apenas como maquinária e não apenas a dizer por palavras que consideramos a riqueza apenas como maquinária, mas realmente a perceber e sentir que é assim. Se não fosse por este efeito purificador exercido sobre as nossas mentes pela cultura, o mundo inteiro, o futuro, bem como o presente, pertenceriam inevitavelmente aos filisteus. As pessoas que mais acreditam que a nossa grandeza e bem-estar são provadas por sermos muito ricos e que mais dão as suas vidas e pensamentos para se tornarem ricos são apenas as pessoas a quem chamamos de filisteus. A cultura diz, considere então essas pessoas, seu modo de vida, seus hábitos, suas maneiras, os próprios tons de suas vozes, olhe para elas com atenção, observe a literatura que elas leem, as coisas que lhes dão prazer, as palavras que vêm sair de suas bocas e os pensamentos que constituem a mobília de suas mentes. Valeria a pena ter alguma quantidade de riqueza com a condição de que alguém se tornasse igual a essas pessoas por tê-las? E claro que a gente não fala muitas vezes até no nosso meio aqui, a gente não fala de pessoas ricas ou pessoas efetivamente da classe média ou da burguesia, muitas vezes sim da classe média, mas não é uma briga de classes, é uma briga na verdade de mediocridade intelectual. Isso muito pouco tem a ver com o dinheiro, enfim, não é proibido as pessoas terem dinheiro, na verdade é salutar, as pessoas precisam ter dinheiro pra sustentar suas famílias, enfim, pra dar algo digno pra suas famílias. Mas o problema é quando você transforma esse dinheiro num ídolo, o dinheiro é simplesmente a essência da vida, a essência da vida materialista e as pessoas vão perdendo esse sentido aqui que na verdade não, é essência, são coisas mais profundas, é isso que ele tenta trazer pra gente. Por que que eu trouxe, isso aqui eu fiz toda essa discussão? Porque é aquilo que nós acabamos de um modo muito infeliz e por óbvio enxergando os nossos descendentes de vênetos também. Primeiro, o primeiro sintoma é disso que eles não querem, por exemplo, estudar a história vêneta, eles não se interessam pela história vêneta, eles mal sabem quem são os vênetos e muitas vezes eles nem sabem que pertencem a esse grupo aqui, aos vênetos. E depois, em segundo lugar, muitas vezes, quando descobrem, também eles não se interessam, por exemplo, por coisas que são a base da nossa cultura, por exemplo, a língua vêneta, eles não se interessam em estudar a nossa língua. Então, na verdade, isso foi sendo ocasionado, foi estimulado por uma falta de tradição dos estudos clássicos. Então, hoje em dia, isso ficou evidente, a nossa sociedade é construída inteiramente em cima do repúdio ao clássico, do repúdio à tradição. A nossa sociedade ocidental, ela foi acostumada, habituada por uma cultura de desprezo e destruição ao clássico, ao tradicional, e hoje em dia nós já nascemos assim. As pessoas simplesmente são desse jeito. Tudo que elas comentarem sobre a cultura clássica, sobre aquilo que foi feito na maior parte do tempo pelo Ocidente, vai ser sempre com esse tom de desprezo àquilo que foi feito. Ou seja, tudo, 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 aquilo que foi feito sempre é um tom de desprezo. Bom, há pouco tempo atrás estavam destruindo estátuas, por exemplo, de grandes homens que construíram grandes coisas, acusando eles de racismo, isso e aquilo. Então, é a própria civilização destruindo os seus construtores. A própria civilização se destruindo. Depois que você derruba tudo e destrói tudo, não sobra nada. E aí o que sobra é a sua burrice, que é facilmente controlada por aqueles que querem assim. A nossa cultura hoje, ela não vai valorizar nada. Isso, a gente enxerga muito claramente nos descendentes de Vênetos aqui no Brasil, ela não enxerga nada se aquilo não for útil para ela. Útil no sentido do quê? Não que o conhecimento clássico não seja útil. Útil no seu sentido basicamente, restritamente e porcamente materialista. Então, a pessoa emburrece. Ela vai emburrecendo cada vez mais. Porque o que está ligado ao sentido do conhecimento é essa forma do material. Se não me agrega algo ao materialismo, isso não presta. E assim sendo, eu não deveria me ater. É óbvio que a gente deveria talvez voltar um pouquinho para a educação lá atrás, que eram modelos muito melhores do que os modelos que nós temos hoje. A gente consegue pegar lá na educação vênita clássica, que é a educação focada, enfim, nas estruturas da realidade medieval. Nós temos o quê? As pessoas aprendiam, sim, dialética, retórica e geometria, aritmética, lógica, música. Todo mundo que estudava era obrigado a ter tudo isso, astronomia, latim e muitas vezes o próprio grego clássico. Então, havia, sim, ali um compêndio de sabedorias, que eram sabedorias, nem todas elas voltadas para o materialismo, porque você precisa aprender isso, porque a partir disso você vai ter uma profissão e vai não sei o quê. É necessário formar o intelecto das pessoas. A partir do momento que você forma o intelecto das pessoas, elas conseguem realmente terem uma posição perante as coisas. Você constrói a pessoa, você constrói uma pessoa, não constrói qualquer outra coisa, um panfletinho político como é hoje, não constrói, de repente, aquele que vai lá só apertar o parafusinho e tal. Hoje o nosso ensino, ele é isso daqui, né? Ele é o sentido clássico, digamos, sim, um sentido clássico do diminutivo. É aquela coisinha, ou você é o panfletinho político, ou você é aquele que aperta o botãozinho. Ou, às vezes, você é os dois, você quer ser o panfletinho político, mas acaba sendo o panfletinho político que é aquele que aperta o parafusinho. Então, é uma coisa estúpida, tremendamente estúpida, as pessoas estão acostumadas, habituadas nesse marasmo aqui intelectual. Bem, onde isso começa? Isso aqui está totalmente ligado às pessoas que, por vezes, eu sei que as pessoas que acompanham esse canal, as que acompanham, estou dizendo que todos os inscritos acompanham o canal, efetivamente, não, pelo número de curtidas e visualizações, a gente percebe que eles não acompanham, né? Eles simplesmente veem um vídeo, se interessa, e vem aí, se inscreve, vai embora, nunca mais assiste. Mas as pessoas que acompanham esse canal, eu sei que tem um intelecto um pouco acima, né, da média, assim como eu espero que eu também tenha um intelecto um pouco que saia dessa coisa, digamos, o intelecto médio, né, bem desse marasmo aqui. Bom, como é que acontece? Como que a gente chega àquele seu amigo que, como você é descendente ali de Vênetus, que tem alguma parte ali da família que veio, né, de Vênetus, enfim, não precisa nem ser de Vênetus e outros, mas geralmente é o universo ligado ao nosso, que a gente vê que são pessoas totalmente idiotizadas, né, pessoas que não têm nenhum apreço pela cultura, nem nada, né, você fala as coisas, ela realmente não parece que entra por aqui e sai por aqui. Bom, isso começa efetivamente lá pelo próprio iluminismo, né, na época o iluminismo pretende fazer uma reforma, que eu chamaria de destruição, na verdade, né, e essa reforma, entre muitas aspas, ela avisa, assim, de um modo muito profundo, o currículo escolar que era transmitido na época, que era o currículo ainda clássico, né. Então, eles pretendem acabar com a cultura clássica, que para eles, ah, era voltado para a aristocracia, para favorecer a aristocracia, mas olha só, o que que eles fazem? Então, eles não querem, né, que o currículo clássico favoreça a aristocracia, mas, sim, eles destroem o currículo clássico para transmitir ideias e ideais iluministas, e essas ideias e ideais iluministas, e o currículo clássico, a escola em si, ela começa, então, a ser ligada ao que? Ao Estado. Ou seja, você não quer a aristocracia, mas você liga a escola ao Estado, como é hoje, né. É um contrassenso isso, entendeu? É um contrassenso, porque, então, o Estado efetivamente começa a mandar ir, a igreja é retirada, e somente o Estado é o dono da escola, né, o governo. Então, inicia-se aqui o ato não de aprender com os mais velhos, por sinal, isso foi totalmente destruído, vocês conseguem enxergar que hoje a nossa civilização é uma civilização que não tem nada a ver com a civilização que veio antes, né, lá do século XVIII e tal, a civilização que veio antes disso, não tem mais nada a ver, são coisas diferentes, nós nos vestimos diferentes, nós pensamos diferentes, nós temos hábitos diferentes, nós menosprezamos os mais velhos, nós não queremos aprender com os mais velhos, ser velho é estúpido, ser velho é uma coisa ruim, é indesejável, as pessoas velhas hoje estão botando filtro, né, nas suas fotos, estão usando aqueles aplicativos ridículos, porque elas não querem ser mais velhas, porque elas não têm nada, né, elas não têm nada para agregar para outras pessoas, porque elas também fazem parte dessa porcaria aqui, ou seja, nós vivemos uma sociedade que ridiculariza ou despreza os velhos, até tiraram eles, por exemplo, dos filmes, que odeia crianças também, também tiraram dos filmes, tiraram de outras coisas, e despreza de uma forma, assim, prioritária todos os clássicos, tudo que teve, ah, não, é legal, tal, você pode ler alguma coisa ou outra, mas é uma coisa que ficou lá no passado, não tem mais nada a ver. Então, só que foi se criando, assim, uma cultura do questionamento, né, as pessoas não aprendem, a pessoa questiona, a escola impulsiona isso, né, não, você não deve ler os clássicos, você tem que ser uma mente crítica, tem que questionar, questionar, no sentido que eles trazem, é desconstruir, é destruir a sua própria civilização, é destruir, inevitavelmente, a cultura, né, promover a destruição da cultura, e a destruição daquilo, que havia sido construído, né, antigamente, e aquilo que construiu o Ocidente, a gente só está aqui por conta disso, dessa cultura clássica, que também é a nossa cultura vênita, né, óbvio, participou da construção da civilidade, da civilização, é algo que, lamentavelmente, vigora até os dias de hoje, então aqui é o modo um pouco mais profundo para a gente ver por que essas pessoas são assim, não adianta a gente só ficar falando, ah, o cara é idiota, mas por quê? Porque muitas vezes a gente cai nisso também, é necessário que a gente evite essas coisas, muitas vezes a gente cai nessa mediocridade também, a gente já respira isso, a gente já nasce no meio dessa mediocridade, e certamente a gente deve destacar algumas coisas, por exemplo, tudo isso aqui, depois disso desencadeia, aí é essa educação tecnicista, que é apertar o parafuso, enfim, você não precisa aprender, vai aprender latim, vai aprender grego, antigo, para quê? Porque, ah, para ler os clássicos na fonte, mas para que isso? Para quê? Qual que é o sentido? O que vai te agregar isso? Por que você quer que a sua mente seja mais forte? Por que você quer ser mais forte de mente? Basta que você tenha aí o seu dinheirinho e tal, até nisso, na verdade, as pessoas se tornaram medíocres em ganhar dinheiro, até nisso, cada vez as pessoas são mais pobres, as pessoas ganham menos dinheiro, cada vez, ou seja, o estudo dos clássicos deixou as pessoas mais burras, e por você ser mais burro, você tem menos condições, competência, e insights para ganhar dinheiro, até nisso você é mais burro, estudo o nojo pelo clássico, o nojo por aquilo que construiu a sociedade ocidental, faz com que você seja uma pessoa medíocre, também no próprio materialismo, então veja quanto pobre nós nos tornamos, e claro que aí, depois disso daqui do ensino tecnicista, que é uma coisa até meio recente no Brasil, lá no início do século XX, das escolas técnicas e tal, se juntou, sem sombra de dúvidas, a educação política, de cunho basicamente marxista, que é aquela coisa, ambas as vertentes aqui, tanto a educação tecnicista, a educação marxista, são vertentes que desprezam, em níveis iguais, os clássicos, e aquilo que foi produzido pela cultura ocidental, pelos séculos, e também a gente consegue ver que visa, uma certa destruição de tudo isso, e promovendo uma visão materialista e utilitarista de tudo, porque tanto o tecnicismo na educação, quanto o marxismo, são visões totalmente materialistas, eles acreditam apenas no aqui e agora, no material na verdade, e por acreditarem apenas no material, produzem, formam cada vez pessoas mais pobres, pobres no sentido óbvio, básico por óbvio, no sentido intelectual, e por serem pobres intelectualmente, são pessoas pobres financeiramente também, a conclusão de tudo isso, porque eu sempre liguei isso, para a gente fazer uma identificação, dos nossos queridos, irmãos e irmãs, vênetos, filistinos, ou filisteus, os nossos grandes irmãos filistinos, a conclusão de tudo isso, nada você pode aprender, se não lhe gere alguma vantagem material, olha o perigo disso, eu falei sobre aquelas disciplinas, que na verdade, faz com que o seu intelecto cresça, e faça com que você seja uma pessoa mais capaz, aprender latim, grego, e assim eu já coloco aqui a língua vêneta, porque não é apenas para fazer o seu intelecto crescer, mas para você participar de uma comunidade, que é a sua comunidade, aquilo que rende glórias e honras ao seu povo, se você nem isso quer fazer, você é completamente um besta inútil na nossa civilização, por óbvio essa cultura foi estimulada, sim, porque é nos clássicos, e aí eu também volto lá para a história dos vênetos, nos clássicos que você encontra a verdade sobre as coisas, e não nas obras, nas obras de destruição dos clássicos, isso aqui você não encontra nada, você só encontra ódio, repúdio, coisas que vão te fazer mal, de certa forma, pois a gente consegue ver que essas coisas, elas não passam de uma mera desconstrução cultural, o ocidente passou e está passando por uma desconstrução cultural, daquilo que construiu ele, então isso aqui é tão grave, que passou até por exemplo, para coisas que são assim do dia a dia, coisas do dia a dia, vou dar um exemplo, a culinária, você vai lá, quer comer, aí vem alguma coisa desconstruída, que geralmente é um negócio horrível, uma coisa horrível, uma sopa desconstruída, não vem a sopa, vem só os negócios ali, é uma coisa horrível, é tudo desconstruído, é uma sociedade que não tem mais sentido, por quê? porque ela não busca nada nos clássicos, ela quer desconstruir, até em coisas básicas, que não teriam nada a ver, ela desconstrói, ela quer desconstruir, não desconstrua, construa, não desconstrua, construa com base naquilo que foi construído, é óbvio, sem base, sem raiz, você não chega a lugar algum, bom, eu fiz esse vídeo aqui, é claro, para a gente ter um conhecimento um pouco mais profundo, porque as coisas são assim, você pode colaborar obviamente nos comentários, deixa aí o seu comentário a respeito disso, se você conhece esse tipo de pessoa, principalmente dentro das nossas famílias, existem muitas pessoas assim, então o que você acha, você acredita que existam aí essas pessoas, que elas existem em grande número, que essas pessoas são a maioria dentro da nossa cultura vêneta, os descendentes são filistinos, você é um filistino, você já foi um filistino, deixa aí nos comentários, e a gente se vê no próximo vídeo, tchau, tchau, estrucão. Tchau, tchau.